Antran, o menino pão de barra E o conta-gota da saudade tá pingando E pouco a pouco, gota a gota, eu vou tirando Você de mim, você de mim Eu peço que isso nunca teve nos meus planos Eu não tô bem, mas até tô me virando Melhor assim, melhor assim E vai ter noites que eu vou dormir com vontade Vou digitar, mas não vou enviar mensagem E pouco a pouco vou me afastando de você E de passo em passo eu vou te esquecer Pedaço por pedaço eu arranco você do coração E você do coração E de passo em passo eu vou te esquecer Nasci por pedaço eu arranco você da minha vida Cancela e caída Vem com a brava, ei! E vai ter noites que eu vou dormir com vontade Vou digitar, mas não vou enviar mensagem E pouco a pouco vou me afastando de você E de passo em passo eu vou te esquecer Nasci por pedaço eu arranco você do coração Você do coração E de passo em passo eu vou te esquecer Nasci por pedaço eu arranco você da minha vida Cancela e caída Paredão da vida, meu digo, nós tamo junto 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 Se o seu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vá sofrer É tocar maquiagem e passar o batom Não vai chorar porque não merece você Prepara o melhor look pra balada Convida as amiguinhas preparadas Mas ele sentiu que perdeu Respeita esse corpinho que teu pai te deu Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Grande esse rei Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Para a rodinha e fazer Deprimida e nem vai sofrer É tocar maquiagem, passa o batom Não vai chorar porque não merece você Depora um melhor look pra balada Comprir as amiguinhas pra paradas Mas ele sentiu que perdeu Respeta esse corpinho que teu pai te deu Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer E o paredão do bode para um pouco Começa bem que tamo junto Bora, mani do gel Jorge Cunha, o federal do forró Por nós, tamo junto Tem que respeitar Salve a senhora Abraão, o menino bom de forró Abraão, o menino bom de forró Da qualidade batendo no paredão E o baterista tem que ter pegada Meu sanfoneiro é bom e a guitarra é surrincada E o meu baixista Bota pressão, se beijou se fica doido Opa, pegada da minha banda Toca no paredão Toca no paredão Toca no chameiro Se duvidar Toca em quarto de budeiro Toca no celta Na traseira do coça Se duvidar Toca em traseiro de carroça Toca no paredão Vai, toca no chameiro Se duvidar Toca em quarto de budeiro Toca no celta Na traseira do coça Se duvidar Toca em traseiro de carroça Gravando Vai, vai E saindo E o mais Tem que respeitar Se você não aguenta E a pressão Da qualidade batendo no paredão E o baterista Tem que ter pegada Meu sanfoneiro é bom E a guitarra é sorringada E o meu baixista Bota pressão, se beijou se fica doido Opa, pegada da minha banda Toca no paredão Vai, toca na chameiro Se duvidar Toca em quarto de budeiro Toca no celta Na traseira do coça Se duvidar Toca em traseiro de carroça Vai, toca na chameiro Se duvidar Toca em quarto de budeiro Toca no celta Na traseira do coça Se duvidar Toca em traseiro de carroça Vai, vai Em nome de PEMU de marcas RF Divulgações com nós Diogo Divulgações Vai Bota minha banda Na pegada Abraão Abraão O menino Põe de barró Fui com Abraão Arê Paredão da vida Amiga Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma amistação O meu corpo era sua diversão E nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama Marrotada Nas sopas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar E olha que caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tô louca pra me encontrar Eu disse bebe Vem me procurar Bebe Vem me procurar Eu disse bebe Vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma amistação O meu corpo era sua diversão E nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama barrotada Nas sopas que na casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar O arca caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Nunca pra me encontrar Eu disse bebe Vem me procurar Bebe Vem me procurar Eu disse bebe Vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar A negocinho rebote A brincha e roça Vem me procurar A brincha e roça Vai Tem que despedir Abraão, o menino bom de forrar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, mas é puta De rolê com uma prostituta Mas que gata, mas que puta Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Não tem jeito, aonde eu chego, a massa apaga pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu banco mesmo a figura no jeito Tenho é pra se gastar, eu gosto de luchar Eu banco mesmo a figura no jeito Tenho é pra se gastar, eu gosto de luchar Tenho é pra se gastar, eu gosto de luchar Tenho é pra se gastar, eu gosto de luchar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, mas é puta Mas que gata, mas que puta Eu viajo nela, eu tiro andar com ela Eu não tem rei, aonde eu chego, a massa paga pau Eu viajo nela, eu tiro andar com ela Meu banco mesmo, a figura no rei Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luchar Meu banco mesmo, a figura no rei Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luchar Meu banco mesmo, a figura no rei Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luchar Meu banco mesmo, a figura no rei Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luchar Salga-se dentro, mas também não vai Falta o dinheiro aqui, você tem ar e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Quando bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta E sempre volta, sabe esses casal nutella Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui, você tem ar e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Quando bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal nutella, que louqueiro para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal nutella, que louqueiro para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E lá vem, foi se achando no meio dos outros Fica falando, fazendo pose, tirando onda Coitado amigo, o cuspe tá secando Olha vem, foi se achando no meio dos outros Fica falando, fazendo pose, tirando onda Coitado amigo, o cuspe tá secando Corre do barco e a mulher tá te chamando E todo mundo sabe quem é a mulher que manda Tu é panda, tu é panda E todo mundo sabe quem é a mulher que manda Tu é panda, tu é panda E todo mundo sabe que é a mulher que manda Tu é panda, tu é panda E todo mundo sabe que é a mulher que manda Tu é panda, tu é panda Se gostou da música boa, dá pra mais uma composição do menino, hein? Tem que respeitar E lá vem ele, foi se achando Um e os outros, que tá famando Fazendo pose, tirando onda Cuidado amigo, que tá secando E lá vem ele, foi se achando Um e os outros, que tá famando Fazendo pose, tirando onda Cuidado amigo, que tá secando Corre pro bar que a mulher tá te chamando E todo mundo sabe que é a mulher que manda Tu é panda, tu é panda E todo mundo sabe que é a mulher que manda Tu é panda, tu é panda E todo mundo sabe que é a mulher que manda Tu é panda, tu é panda E todo mundo sabe que é a mulher que manda Tu é panda, tu é panda Abraão, o menino bom que farra Se o seu coração já foi enganado Só deu amor e recebeu ingratidão Hoje é o dia de enterrar o seu passado Escuta aí o conselho do Abraão Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver E ninguém é insubstituível Eis a gente esquece, fez de andar voltado o litro E ninguém é insubstituível Eis a gente esquece, fez de andar voltado o litro Bora ver, bora ver, bora ver Bora ver, bora ver, bora ver Vem com Abraão, repertório novo Se o seu coração já foi enganado Só deu amor e recebeu ingratidão Hoje é o dia de enterrar o seu passado Escuta aí o conselho do Abraão Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver Bora ver, bora ver E ninguém é insubstituível Eis a gente esquece, fez de andar voltado o litro Bora ver, bora ver, bora ver Bora ver, bora ver, bora ver Bora beber, bora beber Bora beber, bora beber Bora ver, bora beber Bora beber, bora beber Tem que espetar, prendo pneus corais